O patrão ficou maluco Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado Peça sua pizza meu parceiro, é nóis Aqui em reta final vou ler alguns superchats Só pra registrar a participação Da galera E pra terminar Lembrando que o superchat A renda vai ser revertida pra ONG Verde Escola Que tá ajudando a galera lá no litoral de São Paulo Beleza? O Gustavo Luiz Falando aqui, Felipe meu pai era muito seu fã Dizer que você jogando era sacanagem com os adversários Certamente ele tá vendo seu sucesso Como técnico lá do céu, abraço Valeu Gustavo também Um abraço Gustavo Meu pai também, porra meu irmão, fanzaço teu O Alex Ribeiro também Fora conhecer pessoalmente estudando na infância E jogado contra na base Pode não ter sido mais badalado internacionalmente Mas o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar Um dos mais técnicos habilidosos Monstros, abraços Quem mandou essa menção a gente foi o Alex Ribeiro Jogou contra você aí na base Estudou contigo, sei lá Estudou Estudou eu na escola Era colega de sala A escola que o Felipe foi Foi agora na academia dos técnicos Da CBF Fiz toda, estudei pra caramba Ficava na prega o Renato Nunca estudei tanto na minha vida Esse lance que ele citou De carreira internacional Só rapidamente O lance da Roma Ali que foi Foi Você jogou lá da Sarai também Depois ele jogou lá da Sarai Mas aqui na Roma foi a saída do Vasco pra Roma Foi se eu não me engano Em 99 Em 99 A Roma me comprou Por 22 milhões de dólares na época Aí na época Eu tinha um outro empresário Enfim Só que aí o Eurico Vendeu no No meio do Do estadual Mas só falou que Só poderia me liberar No final do estadual E Algumas coisas que Aconteceram Assim que eu não sei direito Né Porque eu Naquela época eu só pensava em jogar futebol Era um garoto de 18, 19 anos 20 anos É A gente viajou Pra Pra Itália E Chegou lá Eu e meu empresário na época Era Não apareceu ninguém do Roma Eu tô lá no hotel Nada Ninguém Nada Eu falei Quer saber Eu quero que se Foda Quero que se foda Tô pedindo pra jogar não Quero voltar então Joga aqui Joga em outro lugar Eu era novo Jovem Só pensava em jogar futebol Aí eu voltei Peguei o avião Meu empresário ficou lá Não, não Vou embora Vai tomar no cu Ah, tu ficou pra passar A gente volta pro Rio Me dá pra passar Ele foi embora Ele ficou E eu voltei Porque pô Fiquei dois dias Não apareceu médico Apareceu nada É mesmo Parecia que eu tava fazendo um favor Sim Eu queria jogar pô Futebol Não importava onde Aí voltei Aí entraram na FIFA Porque já tava tudo assinado Aí voltei Ainda fiquei dois meses Sem poder jogar Por causa do embrólio da FIFA Eu sem ter culpa nenhuma Aí depois voltei Pagaram uma multa E eu voltei pro Vasco Mas voltei a jogar Mas foi isso Ah, você nem chegou Nada lá na Roma Não, não Tinha assinado um contrato De quatro, cinco anos Se eu não me engano Você não teria essa coisa de Ah, quero me testar aqui na Europa Quero vir brilhar Tinha proposta da Europa Mas Uma situação financeira menor E Você não tem o que reclamar não Da minha carreira Na Óbvia Porque se você me perguntar Futebol você tinha pra jogar no Barcelona? Tinha Futebol pra jogar em outros clubes da Europa? Tinha Mas Eu não ficava muito preocupado com isso não Eu era preocupado em jogar futebol Independente qual clube que era Ou aonde fosse